Se você já passou dos 30, provavelmente você já percebeu que houve uma queda da sua produção de colágeno. E quais são os principais sintomas dessa queda, né? Seria aquela flacidez que começa a aparecer, né? Como se o nosso rosto começasse a esmoronar. Não precisa se preocupar, pra isso existe um esculprio, que é um bioestimulante de colágeno. Quando nós aplicamos no rosto, ele traz um resultado super natural. Ele não dá volume no teu rosto, ele não é um preenchedor. Então, ele é um bioestimulante de colágeno. Pra quem que ele serve? Quando vem indicado fazer o esculprio, tem quem pode fazer, quem não pode fazer. Depois dos 30, a nossa produção de colágeno cai substancialmente. Deixando a pele com sinais de flacidez, falta de fulgor, parece que tem alguma coisa esquisita ali no meio. Um dos pacientes que acham, ah, não é como antes, eu sinto que tá mais fácil daqui, parece que a pele, se eu puxar, ela vem até com a alma junto. Pra isso, a gente usa aqui na clínica um tratamento como o Sculpria, que é um bioestimulante de colágeno. Ele é um tratamento de rejuvenescimento. A ação dele é local, né? Existem pontos específicos em que a gente aplica a técnica do Sculpria. É ideal pra pacientes que gostam de resultados mais naturais, né? Sim, alterar muito a fisionomia. Estimula a produção local de colágeno. Ele vai fazer com que o teu organismo comece a produzir colágeno e ele dura mais ou menos por cerca de dois anos. Como ele é um bioestimulante de colágeno, ele só vai agir firmando a tua pele. Não sabe aquela pele que parece que tá esmoronando, parece que a flacidez chegou assim? Acordou? Ah, eu tô flácida. É bem assim. Então, a pele, quando ela começa a dar esse sinal de que ela tá mora, que ela tá muito flácida, que perdeu aquele vício, aquela finacidade, firmeza, esse é o caso específico pra gente tratar como Sculpria, né? Sendo que a gente também pode associar outros procedimentos, né? Como a toxina botulínica, ou mesmo fazer um preenchimento com ácido agrônico. Mas o Sculpria é específico pra firmar a pele. Se você já fez algum tratamento com o botox ou preenchimento, você pode estar associando a técnica do Sculpria. Ele vai te dar um resultado mais duradouro, ele dura por até dois anos, né? Então ele vai estimular, ele vai fazer com que o teu organismo comece a produzir colágeno na área que ele foi aplicado. Não tem restrição de idade, né? Quem fez os 40, a gente indica duas sessões, uma seguida da outra, com intervalos de um mês pra cada sessão, e traz um resultado super natural. E não é preenchedor, ele não dá volume no teu rosto. Então não vai te deixar com chichuda, ou com a maçã mais larga, ou com o queijo grande. Ele não é um volumizador, ele é um bioestimulante de colágeno. A duração é de cerca de dois anos, pra também dar um resultado fantástico. Você dorme agora, então fica a dica aí, passe contra.